E aí galera, o OneFifty está no ar, sejam muito bem-vindos a mais um vlogzão aqui na sua sexta-feira E hoje eu vim contar um pouco pra vocês sobre o que a gente vai fazer com o Galant Que era pra ser um carro original, mas... De uns dias pra cá a gente mudou um pouco de opinião e eu vou dizer o porquê Então, enfim, bora lá Bom galera, é o seguinte, por que eu sempre preguei que eu ia deixar esse carro 100% original? Porque eu sempre tive a imagem dele como aquele carro de tiozão, carro clássico dos anos 90 Não clássico, né? Porque carro clássico vai muito além do que ele é Mas um carro que, enfim, pedisse pra ser original, né? Por quê? Porque a partir do momento que você começa a mexer num carro Deixa eu entrar ele aqui A partir do momento que você começa a mexer num carro, né? Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é altura e roda É o princípio básico de um projeto, visualmente, né? Falando E na minha concepção, trocar as rodas desse carro sempre, na minha concepção, tá? Sempre foi um erro Por quê? Por que carro barcona assim? Na minha cabeça, o visual que ele pede é pra ser modificado é uma extensão Então é um carro baixão com roda taluda, larga Aro não necessariamente tão grande 16, 15, enfim Só que taludaça E não se mexe, não se coloca Roda taludaça num carro Mantendo ele numa altura ali um dedo do paralama Tem que ser um bagulho baixo Não tem jeito Então, com essa imagem na cabeça Eu sempre pensei Cara, eu não vou fazer isso Eu não vou enterrar o carro no chão Deixar o paralama com roda ali Eu não quero Não é proposta Porque vai perder o atrativo principal do carro Que é pegar uma estrada Viajar, dar um rolezinho e tal Ainda mais nas nossas ruas Que a gente sabe como é que é E eu, obviamente Não só eu Não só o Vitorino Praticamente todo mundo da OneFift Da OneFift Acha bonito o carro baixo, né? Com a roda certa ali E a altura baixa, baixa, baixa mesmo O carro é legal Só que não é tão funcional Ainda mais pra onde a gente mora Então, o primeiro ponto Do início das modificações desse carro Foi eu ter encontrado uma roda Que de fato Casasse com o projeto Que são essas aqui Que eu vou mostrar pra vocês Que é a Zenkei EV5 Ou EV5, né? Enfim Então, essas rodas aqui, galera Qual que é o lance delas? Elas são rodas originais Zenkei mesmo, tá? 17x7 Offset 40 Um amigo meu Ele tinha essas rodas no Tida dele E vendeu o Tida Ficou com as rodas E negociei com ele Tá um baita de uma pressão Muito obrigado, Thiago Inclusive E... Só que aí eu peguei as rodas E eu falei Cara, eu vou montar essas rodas Antes de fechar negócio Eu quero ver como é que fica Quero ver se vai casar Se não vai ficar grande demais Pequena demais Se a medida do pneu é boa Se não é Então eu quero colocar aqui no carro Pra ver se vai dar certo E foi melhor do que eu esperava Eu sinceramente Não queria que tivesse ficado tão bom Pra que eu não comprasse as rodas Mas, cara, não teve jeito Então daqui em diante, galera Eu acho que o que eu devo fazer A minha obrigação É aumentar um pouco esse pneu Ele tá no 205,45 Então, de repente Um 205,50 Pra ficar um pouco mais balão Porque como o carro é muito grande Olhar o carro Porque aqui a gente tá num Numa posição um pouco ruim Mas o Kondi colocou uma foto aí deles pra vocês O carro pra vocês E vamos ignorar a altura Tá Vamos ignorar a altura Eu acho que esse pneu Ele não conversa com o tamanho do carro Então eu acho que um Um perfil aí Um 5 5 Eu não sei qual que é a medida Que na verdade 45 é a porcentagem Da largura, né Que é em centímetros, né Ou em milímetros No caso Então um 5% aí mais alto Eu acho que já vai dar uma boa diferença Né Então o princípio Básico do carro Começar a ser modificado Foi justamente por conta das rodas Então das rodas Cara Surgiu todo o resto, né Então O que a gente fez aqui basicamente No garage day Que vocês viram na quarta-feira Hoje é sexta Pra vocês, né Então o garage day Que vocês viram na quarta-feira O que a gente fez? A gente instalou É As lâmpadas amarelas no milho E a gente fez A seta conjugada Certo? Olha só quem tá vindo aí E aí, Godinha Oi Dá bom dia pra galera Dá? Boa tarde Dá, dá, dá Já dá, mãe Então o que a gente fez foi isso E a instalação do Exelipe Que eu acho um diferencial muito legal E a pintura Do emblema aqui Com o miolo em preto E o exterior em cromado As lâmpadas em cromado Então galera Qual que é a vibe do carro daqui em diante Quero fazer um Um Sei lá Uma customização bem simples Bem anos 90 Bem JD Menos 90 Mesmo Não totalmente tuning Porque a gente sabe Que rolava muito tuning Nessa época Então quais são os meus planos Pra esse carro daqui em diante As rodas já estão no lugar Pra quem ainda não sabe Por algum motivo Um dos cabeçotes desse carro Não tá legal Por conta do meu erro de ter errado Marcha e tudo mais Então a gente vai sacar Os dois cabeçotes desse carro Tá Pra poder Revisar Mandar na Samacar Deixar zero Pro carro ter toda A boa saúde dele Inclusive Desde domingo no limbo Hoje já é Aliás Desde sábado Como hoje já é terça Deixa eu funcionar Nem parece que falha né Seis cilindros é foda É como é muito cilindro Falhar um só É Ok Funciona né Bom Beleza Deixar ligado Depois que eu gravar o vídeo Mas enfim Então Uma vez que a gente trocou as rodas E uma vez que a gente Refizer os cabeçotes Quais são os próximos passos São Trocar os pneus Baixar o carro A gente vai esquentar A mola no Alonso Não vai preparar nada Vai deixar as molas originais Porque pouca gente sabe Que mola estraga Mola não estraga gente Mola trinca Pode acontecer de mola Sei lá Partir no meio Por conta de um amortecedor Enfim Ruim Ou por conta de uma posição Errada de trabalho Mas mola Não estraga Não tem essa de mola cansada Não existe mola cansada Mola é mola Tá Palavras de especialistas Não minhas Tá Então a gente vai baixar um pouco As molas desse carro Feito isso A gente vai fazer o escape inteiro Lá na BIECOS Em 2,5 Com as carbono Com abafador THS no final E a ponteira da Lusia Que é a P011 Tá Feito isso Eu pedi um kit novo pra Lótus Galera Inclusive esse kit Que vai vir pra nós É de um volante Que eles Não venderam pra ninguém ainda De carro Basicamente né Então fica aí uma surpresinha E até uma curiosidade Se vocês souberem O que vem por aí Dá um toque Manopla Eu vou pôr a Interlagos Que é aquela bolinha Preta mesmo Tá As pedaleiras A gente vai pôr as pedaleiras Pretas lá embaixo Eu não sei se vocês conseguem enxergar Tá Porque as originais Não tem nem o que ver Né Feito isso O carro vai pra Rally Fazer o que Isso aqui ó Arrumar toda essa descolagem Aqui de tecido Que me incomoda muito E quando o carro Fica exposto no sol Essas bolhas aqui Elas incham muito mais Então provavelmente O que os caras vão fazer É arrancar esse tecido Né E colar novamente Vamos torcer Pra que a gente consiga Usar esse tecido Porque se tiver que trocar o tecido Eu provavelmente Não vou arrumar Porque o cheiro Desse tecido É uma característica Muito forte do carro Pra mim Tá Então não pretendo trocar Se tiver que trocar Se eu só corrigir Show de bola Os bancos O Conte vai colocar Na edição pra vocês aí Eu tô em dúvida ainda Entre o banco Custom E o banco BTS Por que? O banco Guston Na teoria Ele é mais bonito Né É um É o Estradale Só que sem a passagem Dos cintos aqui Basicamente Então ele tem um visual Mais esportivo Um visual mais bacana Só que Como eu quero um negócio Meio clássico Nada muito Cheguei O BTS Ele tem muito 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 Muita semelhança Com esses bancos aqui Que é um banco Mais quadradão Né Mais 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 de época Mesmo Mais Conservador Só que o BTS Ele tem um pouco Mais de aba Aqui dos lados E ele tem um assento Rebaixado Que é o ponto Principal da troca Dos bancos Não é porque eu não gosto Desses É porque A posição de guiar Desse carro Ela é muito alta Só pra vocês terem uma ideia Onde é que fica meu joelho Em relação ao volante Entra Não entra quatro dedos Né Porque tava dos lados Entra três dedos Aqui ó Então pra guiar Primeiro Você não sente uma segurança Tão boa Em relação ao centro De gravidade Né Você não tá bem apoiado Então na teoria Você não tá Tão confortável Assim pra ter uma Tocada um pouco mais esportiva Ou até mesmo em estrada Porque porra Cansa né velho Você fica Tipo altão Assim sei lá Então na posição ideal Eu teria que estar aqui ó Porque aí eu vejo O painel inteiro E essa posição ideal Não vamos conseguir Só mudando o trilho Do banco original É E muito menos Rancando espuma do banco Né Então a gente vai ter que fazer A substituição desses bancos Apesar deles estarem Muito bons Muito inteiros É A gente vai ter que trocar E é uma coisa que eu acho Que vai ficar bem bacana Assim no visual geral do carro Né E eu acho que por último Mas não menos importante A gente vai colocar neon Nesse carro Na parte externa E se bobear Na parte interna também Com o pessoal da JDM LED Solution Eles já fizeram mais de 700 carros Com neon No Brasil inteiro Então além da confiabilidade A gente sabe que eles tem Uma qualidade absurda E eu já usei neon deles Mas o primeiro kit lá atrás Quando eu tinha o Civic É Um Civic Sedan Não sei se Muita gente aqui Obviamente não acompanhava a gente Na época A gente tinha sei lá Mil Oitocentos Mil inscritos Oitocentos Vírgula Mil inscritos Não oitocentos mil inscritos Né Então Muita gente não acompanhou Nem sabe que eu tive esse carro Mas eu tive um Civic preto 4 portas com nenhum 9.3 Ou IH9 Que era o EX Então basicamente é isso aí galera Só que Pra quem não assistiu o vídeo Do Garage Day É novidade pra vocês De que eu bati o carro Tá vendo aquela caçamba ali ó Bem ali no fundo Então Eu bati nela Eu tava dando ré no Garage Day Distraídaço E não vi Eu não tava nem no celular Eu não tava fazendo nada Eu só tava dando ré E eu não vi Só que Olha a sorte que eu tive Não pegou a lanterna Isso aqui foi o ápice Pra mim Então vamos lá Plástico Tá Aqui dá pra ver que é lata Aqui é plástico Isso aqui Obviamente não precisa ser um gênio Pra dizer que é fibra Tá Porta mala Teve uma deformação aqui Bem chata Bem zoada mesmo Mas coisa que Volta Né Não tem problema E consequentemente Desalinhou aqui o porta mala E aí Não sei Qual o meu nível de sorte De Cusudo Que eu tenho Eu encontrei outro aerofólio Com o Milton Do grupo do Galant Que ele comprou um outro roxo Pra desmanchar de peça Né Aliás ele comprou o roxo Pra montar e vai desmanchar Um vermelho que ele tem E ele tem esse aerofólio Sem os badges e tudo mais Mas só aerofólio Já funciona bastante Pra nós Então o que vai acontecer Provavelmente esse carro Vai pra Tony Mac Né Pra tipo Voltar esse porta mala Pra Dar todo o talento aqui Pra realinhar tudo Torcer pra não ter Fudido a tampa Porque se fudeu a tampa Vai ter um custo Um pouco mais alto Mas Com sorte Com sorte O mesmo cara Que me vendeu aerofólio O Milton Ele tem uma outra tampa Então se No pior dos casos Eu precisar Eu consigo pegar a tampa Com ele Então Tá resolvido Tá encaminhado Então a Tony Mac Vai pintar E olha Bacana né Por esse lado Porque assim O porta mala Ele é daqui Até aqui Basicamente O resto é tudo vidro Não tem nada aqui De acabamento de lata Então é tudo vidro Então é um espaço Mais curto Aí pra gente poder Pra gente poder fazer O reparo Uma coisa Na teoria Mais simples Então Graças a Dio Não pegamos as lanternas Aerofólio Já compramos outro Vamos ver se a gente Consegue voltar A tampa aqui Do porta mala Sem Sem a necessidade De trocar E enfim Realinhar tudo Mas basicamente É isso aí galera As rodas novas E Enfim Não tem muito mais O que dizer Sobre o projeto Do Galant Pra Daqui Em diante Provavelmente Eu vou pintar As pinças De algum verde Escuro Ou algum roxo Pra ficar um negócio Um pouco mais sóbrio E eu gostaria Que A partir do momento Que esse carro For pra rali A gente troque Também a tarja Dos cintos Pra cor Que vai acompanhar As rodas Que por sua vez Será a cor Do neon O neon Apesar de ser RGB Eu vou tentar Usar uma cor só Então basicamente É isso aí É um pouco Do que a gente Vai fazer no carro Vocês podem ver Que o interior Do carro É bem íntegro Bem íntegro Mesmo Troca dos bancos É mais por uma questão De guiar mesmo Do que de qualquer outra coisa Então é isso galera Enfim Se houver qualquer dúvida Se Se estiverem Uma crítica Uma sugestão Falar Puta Não vai ficar legal Ou porra Segue o barco Que vai ficar Da hora demais Dá um alô Manda aí nos comentários Que a gente responde Sempre A gente tenta responder Todo mundo E pra quem não nos acompanha No Instagram Segue a gente no Instagram Arroba 150 Racing Que lá também tem Bastante coisinha E enfim Das rodas Os membros já sabiam Há um bom tempo Que no YouTube A gente veio divulgar Acho que umas duas Ou três semanas depois Bom É isso aí Então seja membro Se você quiser E puder Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa seu like Compartilha esse vídeo Aí com a galera Ah Faltou uma coisa Um detalhe Um detalhe muito legal Existe um Um aparelhinho Da Apex Daquela marca japonesa Que chama RSM Tá galera Esse aparelhinho Provavelmente está em falta Aí pra vocês Também Quando te colocou Esse aparelhinho Ele vai ligado No chicote do carro Não é OBD Enfim Qualquer tipo de conexão É no chicote E ele calcula 0 a 100 Ele calcula a frenagem Você consegue programar ele De várias formas Pra que o aparelho Ele seja de fato Funcional E além disso tudo A gente consegue Até limitar a rotação Então por exemplo Puta Vou deixar o carro Num wallet Vou deixar numa oficina Que eu não conheço Vou deixar Sei lá Vou fazer qualquer coisa No carro E quer uma segurança Eu vou lá No aparelhinho Limito ele A 3 mil rotações 2 mil rotações E ele Literalmente atua Na injeção do carro Não deixando passar disso Então você consegue Habilitar shift light Cara É muito da hora Se o Conte achou Eu vou passar pro Conte Um vídeo que tem no YouTube Que demonstra O que de fato Esse aparelhinho faz Como que ele mostra E cara Ele é um visual Muito anos 90 Aquela luz de G-Shock Meio verde água Puta Eu Sei lá Me conquistou Achei muito foda E consegui um valor bom Com o cara Do grupo Do Galante Também E a gente vai instalar Aqui nesse carro Bem no painelzinho Ali pra ficar bem Bem discretinho Mas ter um toque De 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 corrida Então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Um pouco da projeção Do Galante aqui Pra Até o fim do ano Espero eu Que dê tudo certo Da gente fazer esses cabeçados Até o fim do ano Vai custar uma boa grana Não sei se podemos fazer Mas a gente vai tentar Mas se não fizer os cabeçados A gente consegue Levar o carro Até a Rali Consegue levar Até o Tone Mac Pra pelo menos ir Adiantando esses Esses outros detalhes Né Esses pormenores Pra O carro fique 100% pronto De uma forma ou de outra Assim Não importa a ordem De prioridades ali Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui Tamo junto Falou galera Falou Fui Fui